Nessa madrugada, mais nove haitianos chegaram aqui a Florianópolis. Agora já são 52 imigrantes. Um novo ônibus deve chegar a qualquer momento, aí pelas próximas horas. Três deles ainda permanecem internados, Marja, mas nenhuma doença grave foi detectada. Os imigrantes chegam ao Brasil pelo estado do Acre, que encaminha para outras regiões. O governo da capital e o estado estão insatisfeitos com essa situação porque não foram avisados. Mesmo assim, todos estão sendo acolhidos. Casa nova, língua nova. Eu me chamo Márcia. E você, como você se chama? Eu me chamo Cason Jacobense. A professora voluntária ensina as primeiras palavras em português para os imigrantes. Pergunto a Calisto como está sendo os primeiros dias no Brasil. Como você pode definir o seu estado no Brasil? Você se sente bem? Está sendo bom, obrigado. Obrigado. Eu vim à procura de trabalho e o Brasil oferece oportunidades. Por isso, obrigado, Brasil. E muitas gracias a bien todo el mundo. Na madrugada desta terça-feira, um novo grupo de haitianos chegou em Florianópolis. No início da semana, 25 senegaleses e 18 haitianos desembarcaram por aqui. A maioria já seguiu para o destino que tinha de trabalho e moradia no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 22 imigrantes ainda permanecem nesse ginásio de Florianópolis. Quem pretende ficar na capital catarinense está sendo encaminhado para o mercado de trabalho pela prefeitura. Embora seja a nossa baixa temporada, mas nós temos muitos empregos que acabam sobrando. Isso é, emprego que a população de Florianópolis não quer. Emprego que muitas vezes tem uma carga horária um pouco maior, trabalha no final de semana, a construção civil, emprego de serviços. Então nós temos muitas vagas que estamos direcionando para cada um, muitos empresários disponibilizando. E nós estamos conseguindo disponibilizar para muitos desses haitianos que estão chegando. O Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer no próprio alojamento a carteira de trabalho de cada um deles. O que eles ganham com isso? Agilidade, rapidez e podendo ser incluído no mercado de trabalho o quanto antes, até para eles poderem seguir a vida deles. Além disso, eles também recebem alimentação e atendimento médico. A força-tarefa foi montada pelo governo da capital e do estado. E tudo de uma hora para a outra. Isso porque o governo do Acre não avisou que enviaria os imigrantes para o sul do país, segundo esse diretor da Secretaria de Assistência Social de Florianópolis. Nós gostaríamos de ter o mesmo atendimento que eles têm nesse momento. Já que eles receberam toda a comunicação, houve um contrato com o Ministério da Justiça que eles nos comunicassem. Com uma certa antecedência, talvez uma semana, dez dias, e que nós tivéssemos toda essa relação com as informações de cada pessoa que está vindo. E é justamente este tema que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa pretende debater em uma audiência pública no dia 24 de julho. Uma das propostas é que o governo do Acre cumpra o acordo que tem com o Ministério da Justiça, que é de organizar o deslocamento de haitianos e senegaleses. Nós precisamos discutir a garantia dos direitos humanos dessas pessoas. Elas são importantes para trabalhar nas nossas empresas, gerar emprego, gerar renda em Santa Catarina. E além disso, eles têm também direitos à saúde pública, ao trabalho e tal, que precisa ser debatido. Pelo menos três imigrantes chegaram bastante debilitados. Afinal de contas, foram 4.100 quilômetros percorridos do Acre até Florianópolis. Eles foram trazidos para este hospital aqui na capital catarinense, onde permanecem internados. A princípio, doenças infectocontagiosas. Cogitou-se malária. Mas, de acordo com o último boletim médico divulgado, isso não foi confirmado. Não é malária. Eles tiveram um quadro, segundo o relato deles, tiveram um quadro febril durante a viagem. Nada mais. Pode ser desde uma virose, um resfriado ou uma gripe, ou até outra doença infectocontagiosa. As quais estão sendo afastadas com a realização dos exames laboratoriais. Não é malária e nenhuma outra doença foi identificada. Vida nova.